Fala rapaziada, tudo certo? Essa é a nossa aula número 5 e como eu expliquei isso na aula passada é uma sessão de arpejos então a gente tem a aula 4, 5, 6 sobre os arpejos o que eu fiz na verdade foi só diminuir a intensidade do tamanho dessas aulas pra gente ter 3 aulas e poder concentrar melhor em cada desenho aí dessa forma uma coisa que eu consegui também é que a gente gere mais dúvidas e também entendimento sobre cada um desses aspectos, desses arpejos então são, claro, desenhos diferentes situações harmônicas diferentes também eu falei muito disso, né? nesses dezenas de conteúdos gratuitos que eu já gerei e muita coisa aqui no grupo também falando sobre a questão de sweep e na verdade os desenhos aqui eles são extremamente funcionais mas ele não é o carro-chefe deixa eu explicar isso melhor você vai pegar esses desenhos você vai colocar isso já no seu vocabulário você pode tocar isso dentro de situações harmônicas de back and track, de composição, de músculo próprio tudo, improviso no geral mas o que acontece aqui é que é uma bordagem pra mão direita pra sweep e como a melhor forma de exemplificar isso são os arpejos a gente tem as duas coisas entrelaçadas então os desenhos são interessantes vocês viram aquele primeiro desenho um segmento grande de arpejo que dá uma mapeada no braço de um jeito interessante é legal a gente quebrar um monte de conceitos e sair de desenhos em blocos e você unir esses blocos assim você fica mais livre durante o improviso pra reconhecer o acorde de reconhecer o arpejo característico daquele acorde o que ele gera ou os acordes próximos ali já pensando no campo centro tonal toda essa coisa e a técnica que a gente está trabalhando pra isso é o sweep então hoje eu até vou ver se eu faço uma aula mais curta que é pra gente aproveitar também as outras eu já quero gerar aqui as outras aulas pra gente ir pra outro sistema logo mas por mais que isso gere dúvidas fez essa aula gerou dúvida e tal a gente volta nessas coisas nada aqui vai ser fechado porque a gente tem essa abertura pra falar então mais arpejo a gente faz mais faz em cima do sweep tem aquela coisa que eu vou vou fazer pra vocês que foi um pedido que eu lembro que foi do George e tem mais alguém que pediu também pra fazer a Firenice então eu vou quebrar a Firenice também em sessões já estou trabalhando nisso lembrando que tem o pdf da aula o pdf é uma cortesia do nosso amigo e agora administrador também do grupo que é o Augusto então fica meus eternos agradecimentos isso ajuda muito então às vezes eu não vou fazer o desenho super lento e tal mas dá pra todo mundo entender aqui e com a dúvida confere no pdf também legal? então olha só a gente tem uma série de situações de arpejos a gente sabe essa questão como o sweep funciona então aqui a ideia é pegar um arpejo menor com o sétimo o que você pode ver também aqui por outro aspecto se a gente pegar o Dó maior já não tinha nem o desenho já não tinha nem o desenho então olha só a gente desce com o Lá menor sétimo agora a gente vai para o Lá menor sétimo só que aqui você pode encarar com o Mi menor também respectivamente a Terça menor e a Tônica desce o Lá menor sétimo então vamos lá descer o Lá menor subiu o Lá menor sétimo vamos descer agora a gente sobe Dó maior Dó maior então novamente do Lá menor sétimo desce o Lá maior sétimo e agora o Lá menor sétimo Então, o que foi interessante aqui? Se você entender que tem esse desbem que transita legal com o próprio Dó maior, o fragmento seria aqui, né? O de Mi menor que a gente já conhece dá um passando aqui, só que na verdade é um Lá da Dó 7, Dó 7, Dó 9. Então, como é que a coisa aqui pega mesmo assim? É o movimento, né? Então, eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu vou repetir aqui que eu acho que é uma dica legal. Às vezes, você treina um arpejo, vamos pegar um micro arpejo aqui, em Si menor. Beleza, você vai fazer esse desenho e aí a tendência é que você faça o Sweep quase como uma espécie de Down Up. Pra quem não sabe, o Down Up é essa alternada, né? Pra baixo e pra cima. Quando isso, até aqui tudo bem, quando isso acelera, você não vai fazer isso continuando como se fosse um Down Up. Ou como se fosse tudo Down, né? Por exemplo. Porque aí você faz o movimento e fica duro aqui no pulso. É como se fosse um Riff, né? Por exemplo. O que a gente faz aqui, então? Você vai fazer esse movimento. Toma! Então, essa transição não dá pra fazer, por exemplo. Eu já faço aqui no começo. Com essa mão, nesse espécie de movimento, pra você fazer isso. Qual? Inclusive, é apenas o Normand river daí. Então, eu vou usar o lobo maior. Aliás. Fazem maior. A paz seeds maior. Eu não consegui o la maior. Assim menor. Então, a mesma coisa quando a gente faz aqui, por exemplo, o último. Então, a posição da mão é um negócio interessante e você precisa descobrir a sua, porque vai existir aí um posicionamento, um ângulo que seja mais interessante para você. O que eu falei, que eu sempre falo e que eu gosto de repetir, é que é o seguinte, existe uma maneira de fazer o sweep que é difundida para todo mundo. Essa é a base da técnica que todo mundo sempre fez. Até você ver uns casos mexendo a mão para baixo, fica assim. Então, aqui não tem certo e errado, tem processo, execução, resultado. É isso que você precisa pensar. Então, vamos lá. Então, você sabe que funciona assim. Agora, o que você precisa fazer? Adaptar isso para o seu movimento. O negócio é o resultado. Agora, você precisa encontrar uma forma que seja, desde que o movimento seja econômico ou não, também não faz diferença. O que faz diferença é você pensar dessa forma, que é a execução, o processo e o resultado. Então, a técnica vai ser tocada normalmente, mas você vai fazer do seu jeito. Eu sempre exemplifico o Ingrid Malmsteen, o Marty Friedman e o Frank Gambale. São três formas diferentes de fazer o sweep. Legal? Então, só mais uma vez o desenho. É isso. Essa é a nossa aula número 5, sessão dos arpejos. Na aula 6 tem um outro arpejo muito bacana, que é o formato cascata. Espero que vocês gostem. E em breve, e aí aquele esquema. Aqui é fechado e é para a gente, é para o grupo. Então, interajam, comentem, é para tirar dúvidas de vocês. Tem muita gente usando o grupo de um jeito indevido. Mas isso é uma questão de integridade, é uma questão de caráter. Não tem muito o que eu fazer nesse ponto. Pessoas que estão usando o grupo, pessoas que jamais vão vir aqui, eu vou dar um like, ou vão ver um exercício, porque a guitarra não está em questão. Está em questão gambira, está em questão divulgar o próprio grupo, essas coisas. Então, para você ficar numa comunidade aqui, que é legal, que é voltada para você, faça por onde, pelo menos. Por que ninguém chega para mim e pede autorização? Ou posso colocar um vídeo no meu canal? Posso vender isso? Posso não sei o quê? Porque o cara sabe que está errado. Então ele não vai fazer isso. Mas isso é um papo com a live depois, e a gente dá uma descascada federal lá. Então, isso aqui que eu estou fazendo, abrindo mão do meu tempo, gerando esse conteúdo, trazendo uma comunidade voltada para as dúvidas e o interesse de cada um aqui, é para vocês. Então eu sei quem está interagindo, quem está engajado, quem gosta, quem está aproveitando. E tem muita gente se beneficiando com isso. Então nós vamos continuar. Então não é um vídeo do pedalzinho verdinho contra o pedalzinho amarelinho, que vai mudar alguma coisa aqui. A venda de captador, de binóculo. Beleza? É isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima.